Meus amigos, sabe onde eu tô, cara? Você que me acompanha, isso me acompanha no Insta e tal Eu sou o Rafael Nassif, trabalho com desenvolvimento pessoal E tá aqui, olha, acabei de receber um prêmio aqui, cara Num lugar incrível Dá uma olhada aí nos meus stories, Insta e não sei o que lá Realmente foi uma emoção Uma emoção, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês aqui De coração Primeira coisa Existem muitas luzes aí no mundo Existem muitas, existe muita coisa aí, muita fachada Muita gente vivendo só de fachada Conta, meus amigos, não é o... Não é esse prêmio, não é essa roupa bonita Não são os meus olhos verdes O que conta é o caminho que te leva verdadeiramente pra chegar lá E esse caminho, muitas vezes ele é difícil Muitas vezes ele é penoso Mas a gente tem que percorrer esse caminho Cara, a gente só consegue percorrer esse caminho se a gente tiver alguns ingredientes E acho que o primeiro dele é clareza O segundo dele é persistência E o terceiro dele é saber o porquê O que verdadeiramente você quer seguir esse caminho O que vai fazer diferença na sua vida Percorrer e seguir esse caminho E chegar onde você quer chegar E agora é aqui E depois quando você chega lá Tem algumas coisas também E a primeira coisa é que muitas vezes as pessoas só vão ver isso aqui Vão ver as luzes, vão ver o prêmio, vão ver a roupa bonita Não vão entender o caminho que você percorreu Mas esse caminho tem que ser percorrido Eu não falo nem por aqui Isso aqui foi um esforço coletivo De um livro coletivo Com pessoas extraordinárias Mas pergunta qualquer atleta olímpico Qualquer grande homem de negócio Qualquer pessoa que desenvolveu alguma coisa Que faz sentido, que fez sentido O que valeu a pena e o que vale a pena é percorrer esse caminho Saber percorrer esse caminho E um dia, talvez você ganhe um prêmio, talvez não Mas não interessa O interesse é se transformar nessa pessoa Que é capaz de realizar esse sonho Fica aí a minha mensagem pra hoje Se você gostou, se você quer acompanhar Dá um like aqui Compartilha, comenta Compartilha esse conteúdo E vamos crescer juntos Vamos andar juntos nessa caminhada Tá bom? Grande abraço Te espero aí nas outras redes sociais Se você não me segue ainda no Insta Vai lá, Rafa Nassif Te espero por lá Um grande abraço e até mais